Agora são oito horas e dois minutos e vamos fazer contato com a coordenadora do Laboratório de Poluição Hídrica, professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Marta Ângela Marcondes. Bom dia, Marta. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo certo e você? Muito obrigada pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente que agradece a sua participação aqui. E, bom, a Fundação SOS Mata Atlântica fez uma expedição que teve como objetivo levantar dados independentes sobre a condição da qualidade de água na região de Brumadinho, também avaliar o impacto do crime socioambiental da Vale ali na região. Marta, como é que foi essa expedição e que dados vocês conseguiram coletar? Bom, a expedição, eu participei da expedição, foram dez dias que nós tivemos ao longo do rio Paralteba, desde Brumadinho até o início do reservatório de Três Marias, que já é a parte quando o rio Paralteba vai integrar o rio São Francisco. E nós pudemos, né, o que a gente conseguiu avaliar é justamente o que as pessoas estão reclamando em todas as cidades, né? Que o rio Paralteba continua ainda com uma quantidade de rejeito muito grande, esse rejeito não saiu de lá. E as substâncias químicas que estão presentes nesse rejeito, elas são substâncias químicas como, por exemplo, ferro, cromo, manganês, né? E essas substâncias químicas, quando em contato com a pele da pessoa ou com mucosas, ela, dependendo da, óbvio, né, da pessoa e da fragilidade dessa pessoa, isso pode ocasionar uma série de problemas, né? Problemas de pele, problemas gastrointestinais, se a pessoa ingeria essa água. E o mais interessante é assim, quando essas substâncias químicas, elas se unem ao cloro, por exemplo, que é utilizado muito no momento de uma estação de captação de água, o cloro, junto com o manganês, principalmente, ele costuma realmente dar uma reação de coceira na pele ou mesmo uma reação de uma dermatite, né? Isso é bastante característico. Quer dizer, então, que utilizar cloro para limpar a água, no caso, pode ser até contraproducente? Exatamente, né? Isso foi visto desde o crime que houve lá da Samarco, no Rio Doce, a gente já percebia isso, as pessoas já reclamavam, e agora nós estamos, novamente, visualizando a mesma coisa, né? Que é justamente essa questão das dermatites por conta da água com esse rejeito associada ao cloro que é utilizado para sanear a água, que vai ser de abastecimento público. Agora, Marta, a gente teve aí um período chuvoso bastante significativo ali em Minas Gerais, e na região de Brumadinho tivemos o transbordamento do rio para o Peba. Nesse aspecto, então, isso pode causar muitos impactos negativos para a saúde da população. A gente sabe que qualquer transbordamento de rio, qualquer alagamento, prejudica a população de uma forma geral, mas, nesse caso específico, os impactos são piores ainda. São porque o rejeito, ele continua ali no rio, né? Porque foram quase 14 milhões de metros cúbicos de rejeito. É muita coisa. Então, o que que acontece? Todo esse rejeito, ele ainda está no leito do rio, ainda está nas margens do rio, e ele não foi retirado, né? A Vale está fazendo uma coisa da retirada do rejeito próximo, dentro do córrego ferro-carvão, mas só que, ao longo de todo o Paraopeba, esse rejeito ainda está lá. Então, você imagina, com as chuvas que nós temos atualmente, naquela bacia do rio Paraopeba, essas chuvas, elas vêm revolvendo todo esse rejeito e trazendo esse rejeito ao longo do rio, mais ainda, né? Por mais que eles estejam fazendo uma retenção do rejeito no córrego ferro-carvão, nós ainda temos grande quantidade desse rejeito vindo ao longo do rio, né? Então, infelizmente, toda a situação, toda a parte, quando houver esse período de chuvas, esse rejeito será revolvido, ele vem, ele começa a fazer parte, né, da coluna da água, e ele vai prejudicar, com certeza, as pessoas que estão ao longo do rio Paraopeba. O relatório ainda indica, né, Marta, que a água está imprópria e sem condições de uso por toda a extensão percorrida ali pela expedição. Mas em relação à vida aquática, quais foram os efeitos, os impactos ali naquela região? Olha, eu sou especialista em microbiologia, eu trabalho com microbioma, né, e a microbiota. Só para você ter noção, até nesses organismos, nós tivemos uma influência negativa muito grande, porque, assim, o ano passado, quando nós fizemos a expedição, logo que rompeu a barragem, nós ainda tínhamos uma microbiota ali sobrevivendo, apesar de tudo que tinha acontecido, porque era resquício, né, de tudo que tinha. Este ano, quando, agora, né, quando nós fizemos, nós tivemos uma diminuição significativa nesses micro-organismos que têm capacidade, por exemplo, de decompor matéria orgânica, de fazer produção de oxigênio, né, então, isso é muito preocupante. Se essa base, né, de micro-organismos que têm essa função de manter o equilíbrio desse ecossistema do rio, imagina o restante, né, Imagina quando você fala, por exemplo, de peixes que dependem desse ecossistema. Imagina quando você fala de aves que dependem desses peixes desse ecossistema. Então, nós tivemos uma modificação e uma interferência tão grande que nós não sabemos quando que este ecossistema vai se reconstituir, porque o dano ambiental foi muito grande, porque você, quando você tem um ecossistema, você tem todo um equilíbrio, né, você tem uma cadeia alimentar, você tem uma base de cadeia alimentar feita por algas e outros micro-organismos, e essa base de cadeia alimentar foi toda afetada. Então, nós temos um dano para o ecossistema que a gente ainda não tem como dimensionar isso, infelizmente. Quer dizer, e mudou ali o tipo de bactéria encontrada no rio, porque as bactérias que foram encontradas são justamente aquelas causadoras de doença. Queria que você falasse dessa mudança de perfil e também da importância das bactérias que degradam justamente ali, decompõem a matéria orgânica. Exatamente. Então, nós ficamos com o pior, que são as bactérias causadoras de doenças, e perdemos as melhores, que são aquelas que têm capacidade de reestruturar o ecossistema. Agora, nesse aspecto também da questão da recuperação do rio, você acha, Marta, que é possível recuperar o rio aí em um prazo de quanto, mais ou menos, de quantos anos, na verdade, a gente está falando dessa possibilidade de recuperação e também se o trabalho que a Vale está desenvolvendo ali está sendo correto, porque quando você dá esse dado da questão do cloro, isso é muito preocupante. Olha, é incrível, porque nós tínhamos uma referência que foi o rio Doce, que era uma referência negativa de como que esses rios poderiam se reestruturar. Infelizmente, a Vale, nem com o exemplo do rio Doce, a Vale veio com sugestões ou com mecanismos que sejam extremamente eficientes para a recuperação do rio. Na realidade, o que tem que ser feito é assim, esse rejeito tem que ser retirado desse rio, mecanicamente, óbvio, porque é um rejeito que está ali. A Vale tem feito, eles fizeram 26 pequenas barreiras, que são barreiras que estão todas ao longo do córrego ferro-carvão. E essas barreiras, essas barragens, elas estão retendo o rejeito e eles estão retirando mecanicamente esse rejeito e guardando esse rejeito na área da Vale, ali próximo de onde era a barragem do córrego do Feijão. Então, isso está sendo positivo para aquele local, porque eles estão conseguindo retirar aquele rejeito que estava naquele ponto mais crítico onde houve a ruptura da barragem. Só que é o seguinte, isso é ali, naquele ponto mais crítico onde era a barragem. Ao longo dos 350 quilômetros de rio, nós não vemos nenhum tipo de barreiras na tentativa da retirada desse rejeito. Então, o que acontece? A primeira coisa que tem que ser feita é a retirada desse rejeito, porque o rejeito está no fundo, ele está nas margens e ele modificou totalmente o ecossistema do rio Paralteba. Então, a primeira coisa que tem que fazer é esse plano de retirada do rejeito. A segunda coisa, ao mesmo tempo, é reestruturar as margens que foram destruídas pelo rejeito, reestruturar com vegetação de mata ciliar, boa parte daquilo que era de mata atlântica, porque foi todo destruído. E depois, você fazer a verificação, obviamente, de como que essas medidas estão agindo sobre o rio e vendo se esse rio realmente está se restabelecendo. Uma outra coisa são os planos municipais de saneamento dos municípios que estão ao longo do rio, porque para o rio se restabelecer, ele precisa do que? Ele precisa que ele não receba mais nenhum tipo de poluente, porque senão ele não consegue se restabelecer. Então, nós precisamos fazer medidas emergentes, medidas para ontem, como a gente sempre fala, que é restabelecer margem, retirada do rejeito e os planos de saneamento para que o rio não receba mais ainda poluentes para dificultar o seu restabelecimento. Fazendo tudo isso, nós também não temos certeza de quanto tempo esse rio vai demorar para se restabelecer, porque é uma coisa que a gente não tem como dimensionar isso. Eu sou bióloga, então eu sempre acredito que o rio vai conseguir se restabelecer com uma determinada rapidez, mas é só a gente acompanhando e fazendo essas medidas emergenciais. Esse monitoramento no caso tem que ser contínuo, não Marta? Sim, esse monitoramento tem que ser contínuo, ele tem que ser contínuo e constante, porque à medida que as ações de remediação, de mitigação são feitas, você precisa monitorar para verificar se essas ações realmente elas têm dado resultado. Isso é uma coisa, a Vale faz esse monitoramento, a única coisa que eu acho bem difícil é encontrar esses dados do monitoramento, porque não é tranquilo no site da Vale encontrar esses dados de monitoramento, quem faz boletins que são mais fáceis de serem encontrados é o IGAM, e aí nós fazemos o quê? Nós fazemos o nosso monitoramento independente que é para a gente poder pelo menos dar uma resposta para a sociedade civil, porque à medida que nós fomos andando pelo rio conversando com as pessoas, a maior reclamação das pessoas é que eles não tinham respostas, todo mundo ia lá, as pessoas fazem a coleta, fazem o monitoramento, mas não resposta para eles, e isso me preocupa muito, tanto que nós pegamos telefone de várias pessoas, e no sábado quando o nosso boletim já estava pronto, já estava impresso, bonitinho, e estava no modelo virtual, nós mandamos para todo mundo que nós conversamos ao longo do rio para o pedra, e assim, as pessoas agradeceram um monte, me mandaram mensagem de volta agradecendo, e eles falaram, gente, é o primeiro relatório que a gente recebe, e que vocês vieram, fizeram a coleta, e vocês entregaram para a gente o resultado, então acho que isso é muito importante, as pessoas precisam desse resultado, as pessoas precisam ter a verdade do que está acontecendo, agora isso também é grave, né Marta, porque além da pouca transparência dos dados desse monitoramento para a sociedade civil como um todo, existe ali a desinformação das pessoas das comunidades locais, quer dizer, elas não têm acesso justamente para saber dos riscos associados à contaminação ali do rio da região, isso é sério? É, a pergunta que mais nos faziam era assim, quando eles poderiam usar a água do rio, se eles poderiam comer os peixes do rio, se nós iríamos dar um retorno das análises, então eram perguntas assim, que todas as pessoas nos faziam, e aí assim, a gente falou, retorno da análise a gente vai dar com certeza como nós fizemos, agora o que nós estamos fazendo de alerta é para que essa água não seja utilizada, nem para dessedentação de animais, nem para irrigação, né, que muitas propriedades dependiam da água do rio para o peba para irrigação e não podem mais fazer isso, outras pessoas que tiveram que vender seus animais, porque o gado dependia do rio para dessedentação e as pessoas tiveram que vender os seus animais, alguns poços foram perfurados pela vale, mas era aquela coisa assim, o poço foi perfurado, mas a bomba não foi colocada, ou se a bomba foi colocada, não foi feito o encaminamento para chegar até as caixas, então é aquela coisa, né, que fica sempre uma pendência daquilo que eles estão fazendo, infelizmente. Uma outra coisa interessante que nós vimos é que muitas propriedades estavam com cercas, que a vale acabou fazendo uma série, um trajeto muito grande de cerca nas propriedades, justamente para que os animais e as pessoas não usem a água do rio para o peba. Aí eu fico sempre me perguntando, né, poxa, se foram colocadas cercas, e cercas assim, com morão, com seis, sete fios esticados, cercas perfeitas. Agora, você vai fazer uma cerca para impedir que os animais ou as pessoas utilizem a água do rio, sendo que a água do rio pode ser utilizada? Não, né, isso não é possível. Se você fez essa contenção ali para que não cheguem até o rio, é justamente uma medida de prevenção, obviamente, né, mas porque esse rio está representando algum perigo, né, então, nós ficamos, assim, bastante alertas com relação a isso. Tá certo, Marta, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e parabéns pelo trabalho. Olha, eu que agradeço, muito obrigada mesmo, e eu volto a falar a importância principalmente da rádio, tá, porque naqueles rincões lá de Minas, né, muitas pessoas não têm acesso à internet, muitas pessoas não têm TV e o rádio é um veículo de comunicação extremamente importante para que essas pessoas possam receber as informações de maneira correta. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada pelo espaço para que nós possamos divulgar, infelizmente, né, uma situação tão crítica como essa nas nossas queridas Minas Gerais, né. A gente que agradece, Marta, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Conversamos aqui com a coordenadora do Laboratório de Poluição Hídrica e professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Marta Ângela Marcondes.